Quinta, Burt Lancaster e Macaulay Culkin numa história comovente, o Rochê do Gibraltar. Estava condenado a ser solteirão. Você não transa, faz acontecer. Mas encontrou a garota de seus sonhos. Quer casar comigo? Quero. E teve que encarar uma fera dentro de casa. Você tem o corpo de um menininho de 13 anos. Mãe, quer por favor parar com isso? John Candy em Mamãe Não Quer Que Eu Case. Participação de Janis Belushi e Anthony Quinn. Filme inédito. Primeira exibição. Neste domingo, depois do Fantástico. Macaulay Culkin em Esqueceram de Mim. Ele aproveitou a ausência dos pais para afrontar tudo o que tinha direito. E usou toda a sua imaginação para intervistar a vida de dois ladrões. Oi, tudo bem? Cuidado! Esqueceram de Mim. Um grande sucesso do cinema. Nesta segunda, em Tela Quente Especial. Macaulay Culkin. Você já beijou o que? Meu Primeiro Amor. Filme inédito. Nesta segunda, em Tela Quente. Depois de Pátria Minha. Macaulay Culkin em Esqueceram de Mim 2. Opa! Um ranadinho que se perdeu dos pais. E acabou virando Nova York de pernas pro ar. Esqueceram de Mim 2. Neste domingo, duas da tarde, em temperatura máxima. Macaulay Culkin. O anjo malvado. Um fiel mordom. Um excêntrico cientista. E novos amigos. Nossa criança? É tudo que Macaulay Culkin, o garoto mais rico do mundo, precisa para encontrar seus pais desaparecidos. Meu Deus, Regina, é uma bomba. Livre-se dela! Mãe, pai! Mamãe e papai estão vivos. Sai da frente! Niquinho. Vamos lá! Cine espetacular. Nesta terça, 11 e 15 da noite, no SBT. Macaulay Culkin. Ele tem um pai que é um caso de polícia. O senhor é um bom ladrão. O pai cai no real. E vai aprontar as maiores loucuras pra tirar o Coroa e sua gangue do mundo do crime. Do you love me? Do you love me? Acertando as contas com o papai. Com Ted Danson. Nesta quinta, na Sessão da Tarde.